No serviço de alto-falante do Morro do Paulo Bandeira, quem avisa é o Zé do Caroço, amanhã vai fazer o Alvoroço alertando a favela inteira. Mesmo quem não gosta de samba, muito possivelmente já ouviu essa música. A voz deste som pode variar de geração para geração, pois foram dezenas de regravações. Porém, a caneta responsável por esta obra é de Léci Brandão. A sambista produziu a música em 1978 e tratava de uma história real. Isso porque existiu realmente o Zé do Caroço, do Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. Zé do Caroço, na verdade, era José Mendes, um comunicador que instalou um serviço de alto-falante na laje de sua casa. Seu apelido se deu por ser portador de gota, que fazia com que suas articulações tivessem a aparência de garoços. Inclusive, foi a doença que fez com que o até então militar fosse aposentado. Através do alto-falante, Mendes falava sobre diversos assuntos de interesse da comunidade local, desde falar sobre o preço da feira até informações de mobilização pela melhora da favela. E apesar de usar o serviço durante todo o dia, Zé do Caroço tinha preferência pelo horário da novela das oito. Afinal, é na hora que a televisão brasileira distrai toda a gente com a sua novela. Porém, o horário que Zé do Caroço escolhia para botar a boca no mundo não agradava uma mulher casada com um militar. Incomodada com o som, ela denunciou Mendes e, como o país vivia em plena ditadura militar, o serviço foi proibido. No entanto, surgiu uma grande mobilização em torno de Zé do Caroço e isso chegou também até Léci Brandão. Ela fez a música em 1978, que não foi aceita pela gravadora. Léci então passou a adotar a música nas rodas de samba e, graças ao sucesso, conseguiu lançar no disco de 1985, quando ela também já havia trocado de gravadora. Na música, ela fazia questão de destacar a importância de estar nascendo um novo líder e lamentava que, na época, não havia um no morro dela, na Mangueira. Gostou desse vídeo? Então se inscreve no canal e confira agora outros episódios do Outro Lado da História.